Bom, rapaziada, mano, família, é o seguinte, mano, eu tenho uma novidade pra vocês, mano, olha aqui, quem tá aqui é o Caleb, mano, pois é, família, esse aqui é meu moleque, mano, esse aqui é meu moleque, bom, mãe, depois de tudo que aconteceu, esse aqui, mano, é uma vitória, você é louco, mano, pô, tá mais calmo, mano, depois desse clima todo, né, velho? Foi pesado. Passar tudo, tudo, ainda passar por uma cesárea. Pois é, família, é, pra quem não tá ligado, mano, é, quem acompanha já sabe, né, mano, que teve uma situação ali que, felizmente, pra mim não é legal falar disso, tá ligado, mas, felizmente, tem que contar, e sofri bastante na mão do, do fumaça, de ficar com a panga dele, é, É, apanhei bastante, minha família ficou bem triste, né, vida? Complicado, tá ligado, mas, enfim, mano, graças a minha rapaziada do Pipo, mano, que, não consegui estar aqui hoje, tá ligado, família, consegui estar aqui, ver o parto do meu moleque, tá ligado, foi um parto meio de risco, cesárea, tá, esse e aquilo, mas, enfim, Ele tá aqui nos nossos braços, mano, cê é louco, velho, e não quer acordar, não, mano, papo reto, ele gosta de dormir, mas olha a cara do moleque, mano, cê é louco, velho, ué, que ele tá de toquinha, mãe, mano, o cabelo dele é igual o seu, mano, cê é louco, velho, cê é louco, velho, pra mim é muito gratificante isso, tá ligado, rapaziada? Eu tô meio cansado, mano, tô tendo que filmar de um outro telefone, porque naquele dia lá que eu consegui ligar pro Juan, mano, é, depois de eu, da ligação, eles, o Juan tentou me ligar de volta, eles viram o meu celular tocando, e, mano, acabou que pegaram meu telefone e quebraram, tá ligado, mano, E agora eu tô com outro celularzinho um pouco mais simplesinho, tá ligado, tipo, não é aquelas coisas, e eu não pude entrar aqui com a câmera, porque, na real, não pode nem filmar aqui, tá ligado, mano, mais, tô nem aí, tá ligado, mas, mano, é, é, espero que logo, logo esse dia acabe, né, vida, e nós esteja em casa com o nosso moleque, né, mano? Ah, cê é louco, olha só que coisa linda, mano, boa, família, vejo a hora dele tá andando, correndo pra nós, fazer vários, vários conteúdos com ele aí, e, mano, tamo junto, família, Amanhã, amanhã, nós só esperamos, disse que não vai poder ir pra casa, e, não sei, mas espero que dê tudo certo, e, tamo junto, família, é nóis. Boa, família, rapaziada, papo reto, vocês não vão acreditar que quem apareceu aqui pra vir ver o moleque, né, mano, aqui, esses dois, são os primeiros. Tá ligado, o paturizinho tá na pista, minha, esqueça-me, já vai sair daqui de que, mano, obrigado. Cara, é filho do pai, né, mano, o pai é, o pai é visitante, presença VIP, então cê dá licença aqui, deixa eu comer o bacuri. É, é, pouca sombra, não sei como conseguir entrar mais, tá bom, né, tô brincando, tá. Mano, é azulzão, cara, é que não dá pra ver direito, tá ligado. Vai abrir, irmão, ele vai abrir, olha lá. Mano, é muito azul, rapaziada, mano, tipo, como eu já expliquei pra vocês, mano, em meio dessa situação toda que aconteceu, mano, é, eu tô feliz, tá ligado. Obrigado, rapaziada, eu tô feliz porque, primeiramente, agradecer a Deus e, segundo, esse, e essa, o Juan, rapaziada, que conseguiu me ajudar a sair daquele lugar, tá ligado, mano, tipo, nem ter que cortar cabelo, fazer barro, só tirar um pouco aqui, porque a dona, dona encrenca, né, cara, que essa aí é brava, que é o bicho, tá ligado, já tava. Mano, por que que você é loiro, viado? Ah, porque a mãe dele é morena, pô. Ah, é verdade. É, 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 assim, se ela não for grava, se a gente não for grava com vocês, eu nem coloco a ordem, né? Exatamente. Ah, mas, cara, é, começou, viado, se vai entrando, onde ele, ali, eu fui, vai ficar tirando foto com o meu filho, aí, ó, caramba. Pouca se ela, ó, hein? Ô, calé, já dá um papo pra ele ali, mano. Viado, quantos anos eu não vou voltar pra fazer convenção? É, isso que eu ia falar. Ah, só... Viado, nós tem que ensinar um moleque a fazer convenção desde menor. Irmão, eu já entrei num problemaço, vou voltar meu filho agora pra entrar, não, calmaria, depois que ele tiver bem experiente aí... Irmão, é sangue do nosso sangue, filho, nosso filhote, nós pulamos na bala por ele e por qualquer filho, irmão. Ah, então. Nós pulamos pra você, por ele nós vai pular muito mais. Bom, mano, é... É isso aí, tá ligado, rapaziada? Eu dormi com umas duas aqui na costela ainda, já pedi que eles dão atenção pra mim depois aqui, mas o pior é essa, né, mano? Porque foi cesário, até então, tem que cuidar, né, vida? Porque não é fácil, mano. Nós tá aqui nessa sala aqui, mano, ó, eu tô dormindo aqui, mano. Nem sabia que você aqui inclinava, mano, tava dormindo sentado, rapaziada. Papo é, mano, vim descobrir hoje isso aqui, daí de ontem, de madrugada, tá ligado? Você é louco, mano. Isso aqui, quando você soprar na cara dele, você tá ficando doido ou é burro? Vai dizer que você nunca soprou a cara do bebê. Não, não faz isso. A sensação dele é a mesma sensação de cair de paraquedas, velho. Ó, ó, Eduval, olha pra ti. Piscalebe, ele não quer falar contigo, não, que ele já cagou, já caiu, já caiu. Mano, ele caga pra caraca, viado. Ah, é, pessoal, mano. Igual você, igual papai, filho de peixe, peixinha, hein? Tá, pra que a gente panar isso, cara? Pra que falar isso aí, que eu nem cago tão. Irmão, você é louco, viado. Parabéns, irmão. Mano, tá ligado, filho, tá ligado. Tá ligado, filho, tá ligado. Ó, irmão. Ó o correto. Esse menino aqui vai me dar tanto orgulho, filho. É, o... O Fórmado, um abraço pra você e ele disse que ele não ia conseguir vincular por causa que ele tava na casa dos pais deles e com o Sarras. Até ele vindo aí, não ia bater, tá ligado? Não, 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 de boa. Porque ele teve uma hora de visita e não ia dar tempo de pegar. Mano, o que vocês já... Pra mim é uma hora, tá ligado? O que vocês já fizeram pra mim, já tá... Eu não tive tempo de conversar ainda com vocês pessoalmente por causa dessa situação, né, mano? Tá ligado? Meu filho, né, mano? Ainda bem que eu cheguei a tempo, tá ligado? Ele gostou de mim? Ele ficou quietinho, hein, mano? É... Eu também, porque tirou o meu corpo. Tu é fofinho, né, Fê? Ele chorou no seu corpo. É, né, amor? Porque você tirou ele do meu corpo. Ô, não. Ei, não vou começar na frente da criança, mano. Pelo amor de Deus, gente. Se você viru ele de meu YouTube, mano, tirou ele da comida e já começou a chorar. Viado. Ô, é bem assim, mano. Né, vida? Ele começa a comer, se tira da teta. Isso é igual o pai. Tá comendo ali, mexendo a comida que nem cachorro. Mexendo a comida do cachorro, ele desmorde. E de lá pegar seu médico. Aí, ó. Pedro, o filho é meu ou é seu? Mano, puxa essa... Mano, ele vai puxar o tio dele, velho. Eu não acredito. Não, não, sério. Mas ele tem um negócio... Vai lembrar de mim com o resto da sua vida. Ele vai ficar fazendo barulho aí. Fica fazendo barulho aí, cara. Você é doido? Bom, mano, é... É o seguinte. O que importa é que a família tá com saúde. Olha, fizesse... Poxa, viado. Aqui a criança tá ruxa. Olha, fazendo a criança chorar, mano. Você é doido, viado. É, família. Infelizmente, o Juan Nopori tá aqui, tá ligado, mano? Mas o Tuba veio, a Gabs tá aqui, tá ligado? Uma criança, viado. Ela ficou tudo a poxa, irmão. É, você é burro, mano. Você é muito burro, mano. Tá ligado? Nossa, acho que dá nem pra fazer muita força, viado. Você é doido. É, você que fez o César agora, né? Não, viado. O Stelta tá doido bastante, mano. Mas, irmão, essa cadeira aqui é mó fofinha, viado. Você estica isso daqui, ó. Não, tem aquela lá. Eu consigo deitar naquela outra ali, mano. Tá ligado? E aquela, esse daqui não é melhor? Não, deixa essa daí. Essa daí tá toda rachada ali. Você é doido. Ó, cara, a galera vai botar a gente, vai botar eu e você pra fora, já que nem. Não, mas volta pra você deita ali na outra, mano. Você é doido, cara? Ó, rapaziada, é o seguinte, mano. Mano, quase não deu tempo, tá ligado, rapaziada? Quase não deu tempo de eu assistir o passe, tá ligado, mano? Quase que não dava tempo, tá ligado? Quase que não dava tempo, mano. Só o moleque sofre. Mano, vocês me deixaram em casa daquela hora. Olha que minha lua do Ia. Ô, que é isso? O que já tá verde. Ele tava ali. Ele tava ali. Caralho, o bico dele, né? Filho do pai, não me esquece. Mas bom, família, é o seguinte, mano. Quase que não conseguia ver esse passe, tá ligado, família? Infelizmente, mas graças a Deus, primeiramente, segundo, meus amigos, a turma do bico, que conseguiram chegar dentro e trazer pra casa de volta, mano. Obrigado. Ainda bem que eu cheguei a tempo, consegui assistir o passe do meu filho, mano, que foi ontem, por falta de um minutinho. Mas enfim, é isso aí, tá ligado? Quero agradecer a todos aí também, irmão, e pra te falar bem, viado. Moleque toca na pista aí, com saúde, hein, tá ligado? Então, cê é louco, irmão. Não deve ter sensação melhor que essa. Irmão, cê é louco, até antes de ontem eu tava amarrado, velho. Que loucura, né, mano? Amarrado, velho. Cê tá ligado, mano? Cê é louco, irmão. Tava amarrado, velho. Mano, deu tudo certo, viado. Tiramos você, irmão, e cê conseguiu ver o parte do seu moleque, velho. Mano, isso pra mim foi muito gratificante, tá ligado, velho? Eu tenho uma dívida eterna pra vocês, tá ligado, mano? Mas... Irmão, irmão, por irmão, só mano, multiplicando, filho. É, podemos esquecer que é o bico, mano, tá ligado? Vamos, vamos, vamos. Agora eu vou... Mano, tava quase chorando. Agora vamos pensar em coisa. Mas agora é isso aqui é que importa, mano, tá ligado? Meu filho, o bicho tá de... O bicho tá de pinto, duro, rapaz, que sem vergonha. Bom, pô, a minha ideia é o seguinte, mano. Esse vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido ali que eu tô muito grato. Tanto a vocês ali que compartilharam meus vídeos ali com o Tuba, com o Juan, marcaram eles ali, mano. E, rapaziada, um beijão no coração de vocês, mano. E tamo junto, galera. Tamo junto. E não esquece de deixar o like, hein, mano? Vai fortalecer bastante. Valeu, família. Relaxa. E, rapaziada, um beijão no coração de vocês, mano, marcaram eles ali, 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 mano, marcaram eles Obrigado.